Foi lavrado o boletim de ocorrência pela guarnição, pelo pelotão de Alto Parnaíba. Qual foi a dinâmica do crime? Duas pessoas estavam no veículo, passaram num coxete e nesse coxete eles atoperaram uma galinha do proprietário. No retorno, o proprietário, em tese, estava escondido e no momento que uma das pessoas foram abrir o coxete, ele efetou um disparo de arma longa e esse disparo veio tirar a vida daquela pessoa. De posse dessa informação, a guarnição foi no local, colheu as informações necessárias da dinâmica do crime e lavou o boletim de ocorrência para o órgão competente. O que nós temos de imediato é que a investigação vai ser direcionada para o proprietário daquela zona rural. O que se entende é que mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai se entregar através de advogado na polícia judiciária.